O meu nome é Tiago Miranda, sou bombeiro terceiro há cerca de quatro anos. Eu decidi ser bombeiro principalmente por causa da minha mãe. É uma coisa que já vem desde jovem. Ela já tinha um curso de primeiros corres e sempre me teve a contar as histórias dela, de acidentes que apanhava, pessoas mal, e eu desde pequeninho comecei a ter esse bichinho. Tinha uma amiga minha que era bombeira e que me começou a explicar mais do mundo dos bombeiros, o qual eu comecei a conhecer mais na recruta, que foi onde fiz as várias formações e por aqui fiquei quatro anos. A história que mais me marcou deve ter sido à volta de um ano atrás, mais ou menos. Eram oito e pouco da manhã, quando eu chego ao quartel e recebemos uma urgência, que seria um senhor de aproximadamente 70 anos, seria um senhor com hemorragia examblinante. Já o senhor teria caído nas escadas do prédio, cortou a artéria no braço, já estava lá com os vizinhos todos, que lhe puseram um lenço à volta do braço a tentar estabilizar. E nós conseguimos fazer rapidamente o controle daquela hemorragia, chamar o apoio do médico, conseguimos estabilizar o senhor e levá-lo à unidade hospitalar o mais rápido possível.